Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje gente, vamos iniciar uma saga nova? Talvez seja uma série, talvez não seja, vamos iniciar e vamos ver como é que vai ser, tá? Bom, eu tenho uma ideia inicial pra gente começar essa série, eu pensei em fazer uma série baseada em duas irmãs e irmãs gêmeas, tá? Então vamos ver como que a gente desenrola aqui esse negócio, tá bom? Não se preocupem, no episódio de hoje a gente vai criar elas, talvez a casa, não sei, tá gente? Mas eu acho que eu demoro bastante criando sim, então no próximo episódio a gente já inicia, qualquer coisa eu coloco uma casa que eu já tenho aqui e vai dar certo, tá? E é isso, antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal e pronto gente, pra evitar de vocês ficarem me massacrando nos comentários, Eu já peguei uma sim da galeria, galeria, da galeria e já ó, fiz algumas alterações nela, tá? Essa aqui gente, vai se chamar Morgana Gotte, Morgana Gotte, tá? Ela, eu vou já trocar aqui os traços tudo, gente, eu peguei aqui no aleatório, bem aqui, tá gente? Ali, autorizar a parte da galeria e apareceu ela, tá certo? Já vou colocar a aspiração da expansão, tá bom? Especialista em fantasmas e aqui gente, eu vou colocar um traço nela, tá bom? Eu acho que o traço dela vai ser, deixa eu dar uma olhada gente, vai ser o Perseguida, é, Perseguida pela Morte, tá? Porque eu quero que a irmã gêmea dela, que ela vai ter uma irmã gêmea totalmente diferente dela, seja a macabra, tá? Aqui a Morgana Gotte, lógico que ela não era tão assim, né gente? Olha aí ó, né? Ela veio já a outra assim e tudo mais, então vou só mudando aqui algumas coisas, tá certo? Roupa de dormir, não meu amor, você vai dormir com alguma coisa, tá minha querida? Ah não, esse aqui é de dormir mesmo, valeu meu Deus, você vai dormir ó, assim, não, assim também não. Ai Jesus, onde estão as roupas de dormir decente, hein? Eu não quero, tipo, passar um tempão, né? Aqui ó, ótimo, mas você vai dormir calçada? Não vai dormir calçada, tá? Obrigado de nada. A roupa de festa, não gente, a roupa de festa dela vai ser uma coisa também bem ó, assim, e você tem franjinha, tá? Obrigado, roupa de banho, não, você é gato, você é gato. Entendeu? Então você vai usar a roupa de banho da expansão e nem pensar, nem pensar, você vai sair com a mesma roupa que você estava antes, tá bom? Só que essa make também, não sei. Deixa eu ver aqui, gente. Isso aqui é de sol, né? Vamos tirar aqui um pouquinho? Vamos tirar tudo. É, dá certo. E... Ai gente, eu vou ter que ver o restante dos traços, que eu não queria, né? Roupa de frio, tá aí, tá ótimo. Gente, elas vão ser bem gotes, viu? Ó, vou tirar aqui. Eu vou colocar ela pra ser, gente... Relaxada, um pouco relaxada. Ai, tem o cético aqui, gente, ó. Se der expansão, é... Não, ela não vai ser cética, ela vai trabalhar com a morte. Sim, gente, eu quero que ela trabalhe com a Dona Morte, tá? Ambiciosa. Pronto. E ela vai ser humana mesmo, tá bom? Morgana, essa é você. Agora vamos para a sua irmã gêmea, tá? Irmã gêmea. Mulher. Pera aí, gente. Jovem adulto. Gêmea. Pera aí, gente. Tem que ser, né? Pronto, tá bom. Aí aqui, gente, ó. Já vou colocar outro cabelo. Eu já quero... Tipo, ela é totalmente diferente, entendeu? Pode ser já este cabelo aqui. Mas eu queria as make dela. Eu queria as make dela. Vou precisar colocar outra make, entendeu? Será que dá pra eu copiar... Não tem como eu copiar a make dela e tacar aqui. Enfim, vou colocar só a roupa mesmo, tá, gente? Ó, aí ela já vai ser diferente, viu? Não diga que não enganei. Ô, meu Deus! Por que que eu confundo conteúdo com pacote? Que isso? O amor de corpo e alma. Deixa eu ver se tem um visual de estilo. Olha aí. Não, isso aqui é do Paixão à Vista, né? Deve ter desse pack. Deve ter, né, gente? Tem, não. Vale, eu não tinha. Ai, posso pegar a make de um desses, ó. Olha aí, gente. Eu pego essa make, ó. Imagina. Até que seria legal, né? Até que seria legal, eu acho. Mas não. Ia ficar muito, né? Estranho. Vou tirar. Vou colocar, sei lá. Não. Assim também, né? Pera aí. Essa lágrima vem da onde, gente? Acabou sem make, né? Ai, ai. Pera aí que eu vou desenrolar. Eita, minhas costas. Ai. Ó, peguei a make. Pronto. Aí eu vou... Será que esse brinco tá legal? Tá. Tá bonito até. Ai, agora sim, gente, ó. Vou colocar. Olha. É bonito esse aqui. Nem parece que são gêmeas, né? Não parece por quê, gente? Porque elas estão totalmente diferentes uma da outra. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Essa aqui é tão discretona, né? Ela meio que não liga, não. Como eu fui te perder. Ai, tá bom, gente. Tá, mas aí tu não vai ficar parecendo uma empresária do rock, não. Tá aí, gente. Ela vai ser... É, ela vai ser diferente. Aí, ó. Roupa de exercícios físicos, gente. Deixa eu ver aqui. Tá um shortinho nela, né? Por favor. Não, isso também. Tanto faz, ó. Fica escondido, né? Tirar aqui o pé na cueva. E, ó. Não vão... Ai, tá feia. Tá feia não, gente. Tanto que nem fui eu que fiz. Nem fui eu que fiz. Então ela não tá feia. Tá? Agora, se eu tivesse feita, aí um negócio ia ser complicado, né, meu amor? Aí... Aí ia ser um pouco complicado. Olha! Vou usar esse aqui. Olha a make de choro. Tá ótimo. É a cara dela. Ô, loucura. Ah, ela é muito diferente da irmã dela, gente. Né? E vai aquele ali. Ah, tá. Esse aqui é de calor, né? Tá. O de calor... Pode ser o mesmo, né? Do... Olha, tem esse. Ah, mas esse aqui é do Paixão à Vista. Não, quero não. Obrigado. Deixa eu ver qual é esse, ó. Esse que eu montei. Aí eu vou e monto no calor. Ó, o calor, gente. É uma coisa mais despojadinha mesmo, assim, ó. Aí vou deixar, gente. Tá vendo? Eu nem cheguei no calor. Tá vendo? A gente cumpra as coisas tudo antes, né? Então, deixa ela assim mesmo. Pronto. Tá ótima. Tá linda. Aqui o nome dela vai ser, ó. É Melinda. Morgana e Melinda. Já pensei em tudo, tá, gente? Elas vão ter a mesma aspiração. Tá? Mas elas terão pontos de vista diferentes. Uma é ambiciosa. A outra não é. Entendeu? Essa aqui já não é tão ambiciosa. Essa já é mais bondosa. E eu quero já dar o traço dela, gente, de macabra. Tá? Porque eu quero que ela... Cartas de tarot. Tá bom? Cética ela não pode ser, né? Deixa eu ver. Ela é mais sentimental. Não, sentimental vai atrapalhar a gameplay. Materialista. Não. Mais materialista é a outra. Essa é mais boazinha. A ceada. Vamos botar aqui. Vamos botar uma desajeitada nela também? Na pobre? Né? Aí pronto, gente. A Morgana e a Melinda. Tá? Por que que tu não herdou o pinguinho dela? Ah, gente. Tem que herdar. Pera aí. É o sinal, né? Tem que herdar, gente. Agora, onde é que eu não sei? Acho que é aqui. É esse? Como eu fui... Não. Te perder. É sinal, gente. Sinal de nascença. As duas tem, viu? Mais aqui em cima. É. É esse mesmo. Aê. Deixa eu ver se tem em todos os... Ô, meu Deus do céu, senhor. Que eu tô nervoso, ué? É, gente. Fica em todos, ó. Tá? Seu roupa de banho não tá me convencendo. Não tá. Deixa eu ver um aqui. Aí, ó. Agora sim. Né, meus queridos? Vamos lá. Melinda e Morgana. Não. Quero a foto de vocês duas. Não tem, não? A bonita? Não tem, não, gente. Aí, ó. Só uma com a cara ruim. É o macabro, sabia? É o macabro, eu acho. Que isso? Bom, gente. Vamos lá. Eu tenho aqui uma casa que eu acabei de fazer. Eu não queria mostrar antes do vídeo. Mas eu acho que eu vou mostrar. Eu acho que eu vou colocar elas nessa casa. O negócio é que ela é pequena, tá, gente? A casa é pequena. Mas aí, o que a gente pode fazer? Pode puxar pro lado, puxar pro outro. Tá? E deixar ela um pouquinho maior. Tá bom? Vou colocar elas no verão mesmo. E vamos, ó, pra Havenwood. Bom, nós temos várias opções aqui de moradia, tá? Temos essa. Ah, gente. Essa aqui já tá feita. Uma raquinha. A gente tá no meio daqui dessa cidade. Eu não queria. Eu queria que a gente fosse pra mais macabra. Ai, tem essa. Aconchegante casa. Casker. Vamos pra ela. Então, pronto. Eu não preciso construir. E a gente já entra no emprego. E já compra as cartas, né? E aí, eu vou colocar um dinheirinho, tá, gente? Vou colocar um dinheirinho pra elas. Tá? Vou colocar 20 mil. A casa mais os 20 mil. Dá pra elas se sustentarem aí muito bem. Aê! Chegamos. Olha. Não tinha vindo aqui ainda, gente. Bom, a minha casa inicial ficou grande assim. Mas, essa aqui, gente, tem que colocar duas camas. Ah, tem duas camas. Essa aqui tá tão escura, né? Mas eu acho que tem a vibe delas, entendeu? Aí, ó. Oi. Oi. Tá, de boa, de boa. Vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui os 20 mil conto pra elas. Pra vocês dizerem. Ah, e só começa a série sem dinheiro. Não vai ter isso agora. Tá? Deixa eu ver, ó, gente. As duas... Uma já tá brigando com a outra. Parou de briga. Ah, não. Tão brigando, não. Tão mó de boa, né? Piadistas, sim. Elas são irmãs. Olha. Ai, que bom. Meu Deus. Tá. Vamos lá, gente. Primeira coisa que a Morgana vai fazer. Entrar em uma nova carreira. Vamos entrar em uma nova carreira. Vamos conhecer uns fantasmas. Vamos conhecer uns povos aí. Tá? Quem sabe ela conheça um fantasma bonito. A gente vai atrás de fazer ambrosia. Quem sabe, gente? Acontece. Você é um fantasma bonito? Não. Muerte. Chegou a hora de vestir a capa e se tornar uma muerte. Ao trabalhar para a dona muerte. Gente, eu falo muerta, mas eu não falo... Porque pode ser que o YouTube não goste. Mas eu já falei várias vezes, né? Quando eu esqueço, eu falo. Você poderá subir na carreira e ganhar recompensas como discutir assuntos mortais. E ter uma ampulheta eterna. Visualize sua ascensão até o topo e ganhe uma parceria com a dona morte. Enquanto recebe o traje digno para fornecer o toque da morte. Onde quer que vá. 25 conta a hora, né? E simbora, gente. Já entramos, viu? Entramos no emprego. Agora eu quero que ela seja cartomante. Viu? Eu quero que ela leia cartas. Deixa eu ver. Eca. É o salme. Linda. Odeio o sol com uma fúria avassaladora. Ai, gente. Eu já não botei isso aqui pra ela. Ela já pegou essa personalidade aqui sem querer. Eu poderia colocar a Melinda na outra carreira de agente funerário? Sim. Uma rachetã, sabe? Enfim. Agora só falta a EA atualizar esses celulares, né? Porque ô bomba. Parece um tijolão. Ai, gente. O agente funerário é aquilo. Não dá pra gente acompanhar. Acompanhar. Os únicos que dá são esses quatro aqui. Tá? É uma vergonha. Desculpa. 2024, gente. Depois de 2015, que é o... O trabalho é 2015, né? Sorry. Depois de nove anos é que vai aparecer mais um pra gente acompanhar. É bem, né? Disappointing. Mas enfim, gente. É isso, tá? Beleza. Vamos comprar agora, gente. As cartas de tarô. Caso do acaso. Vem marcada em cartas de tarô. Ô, ô. Meu amor, não tô achando essas cartas lá aqui. Não tô achando. É baralho, talvez. Não é carta. Aqui, ó. Baralho de tarô. Bitibi básico. Embora básico no nome, este baralho de tarô compensa em sabedoria cósmica. Ao invocar as forças do além véu, tirando uma carta para si e para os outros sim. Lembre-se de parar e contemplar as lindas artes que acompanham as mensagens místicas. Pronto, gente. 220. Caraca. Enfim, colocar no inventário. O que apareceu aqui? As cartas de tarô devem estar em um inventário de sim para serem usadas. Tá bom. Ô, 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 ô. Calma. Vem. E pega as cartas de tarô. Vamos começar, gente. Cadê? Eu queria... Eu queria uma capa bonita para as duas, sabe, gente? Mas as duas não para quieta. Para eu tirar a fotinha. Enfim. Hum, 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 hum. Tá. Eu acho que eu tenho que clicar aqui, né? É. Fazer leitura de tarô diurna. Quer dizer que é de manhã. Vamos lá, gente. Vamos ver o que aparece aqui, tá? Lembrando que ela vai poder cobrar de outras pessoas este valor. Então, esse vai ser o trabalho dela. Defensor reversa. Liberte-se das tradições corriqueiras com confiança. Verdade, sabedoria e intuição. É desejável compartilhar ideias ou conhecer uma pessoa nova. Aí, gente, tá mandando ela conhecer uma pessoa nova. Agora, vamos fazer uma leitura de tarô com a tua irmã? De graça, né, gente? Que elas moram juntas, né? Vamos ver o que vai aparecer. Deixa eu ver se eu consigo interpretar também. Apareceu uma... O que, gente? Um sol. Qual foi a carta? A carta de tarô. A alta feiticeira foi tirada. O que quer dizer alta feiticeira, gente? Será que eu tenho que aprender mais, hein? Sobre... Eita, que isso? Evitamento espiritual. O ambiente de Melinda está perdendo o encanto e sua rotina diária é muito chata. Poxa! Tem uma hora só do jogo que a gente começou aqui. Uma mudança tem sido necessária há muito tempo. Mas alterar as coisas parece ser difícil demais. Beleza, gente. É isso. Eu não reparei se na casa tinha um computador, gente. Tem uma neblina que é... Eu preciso de um computador. Isso aqui, pra mim, eu acho que a gente devia transformar no escritório. Não estou gostando muito do clima da casa, gente. Não está muito, sabe? Não está muito vibe, Márcio. Não vou mentir pra vocês, não. E aí? Quem quer ficar com um quarto bom e quem quer ficar com um quarto ruim? Vai ter briga. Deixa que elas escolhem, né? O que é, mulher, que tu tem? Tem uma tarefa diária do trabalho, será? Participar de um dia de trabalho ativo. Nossa, gente. Olha só como ela está. Cura holística. Os mistérios... Que isso? Será que isso quer dizer que o Morgana gosta de pensamentos profundos? Sim. As duas estão tendo, tipo, uma conexão legal, sabe? Os mistérios infinitivos do universo fazem com que o Morgana... Eita, que hoje eu estou! Desejo descobrir cada segredo ou significado oculto em tudo que a circunda. Gente, eu estou ficando velho. E as letras estão começando a... Não tem? A gente olha assim, ó. E aí, às vezes, eu confundo a leitura. Bonitinho, viu? Tem uns fantasmas lá fora, tenho certeza. Eu não disse? Eu não disse, gente. Vamos lá. Vamos convidar os vizinhos para entrar, querendo ou não. Ela tem que conhecer uma pessoa nova também, apresentação amigável. Venham para cá. Venham. Olá, vizinhos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Olá, garotas. Tudo bem? Chamar para a refeição. Chama todo mundo. Olá, olá. Vamos conversar. Vamos conversar, gente. Vamos conversar. Tá? Pela primeira vez na vida, eu estou sendo, né? Uma pessoa boa de conversa. Tá? Ok, gente. O que eu ia fazer? O computador, né? Por que o computador? Para a gente fazer a nossa lista de desejos. Porque a gente pode fazer, né? Os nossos desejos também. Tá certo? Ó. Enquanto eles estão conversando ali. Gente, eu vou tirar esse aqui sério mesmo. Eu vou fazer o escritório. Tá bom? Olha aí. Tem tipo uma névoa, né? Enfim. Deixa eu pegar aqui. Foi que eu te encontrei. Deixa eu filtrar pela expansão. Não. Deixa eu filtrar assim. Me encantei com você. Me chamando para... Será que eu boto um caro? Vou botar um caro aqui. Tá bom. Eu te amei. Vai essa aqui. Tá bom, gente. Vou gastar muito não, tá? Porque aí elas vão fazer... Será que eu boto logo pra fazer? Acho que eu vou botar logo. Bom, vizinhos. Foi um prazer. Tá? Prazer absoluto. Deixa eu ver aqui. Perguntar sobre Ravenwood. Oferecer leitura. Gente, observação mórbida. Espalhar melancolia. Deixa eu oferecer uma leitura aqui. Né? Enquanto ela vai ler ali a mão. Eu vou colocar, ó. A Morgana pra vir fazer a lista de desejos dela. Tá? Eu quero mandar brasa. Eu quero algo diferente. Olha lá, gente. Será que ela ganhou dinheiro? Eu nem vi. Eu quero uma ótima família. Eu quero viajar. Eu quero sucesso. Eu quero festejar. Eu quero criar. Vou colocar o quero viajar. Tá? Vai lá, Morgana. Faz a tua lista. Aí ela ganhou os 30. Qual foi a carta que tu tirou, mulher? Pra ele, hein? Apareceu aqui? Não. Não apareceu. Tá bom. Não tem problema, não. Tá? Zero problem. Deixa eu tirar pra essa mulher aqui. Nossa, teu cabelo parece com o cabelo da minha irmã. Arrasou muito. Agora esse fantasma vai ficar enchendo o saco. Posso tirar uma carta pra você? Custa 30. Hein? Mas fantasmas não tem dinheiro. Tem sim. Só o que tem aqui, gente, é dinheiro. Poxa. Vamos lá. Ih, não quis, não. Agora que ela vai perguntar. Deixa eu tirar uma carta. Vai, por favor. Vai. 30 conto. Vai. Por favor. Ela ganhou uma habilidade? Nada, gente. Zero. Ó, ganhou os 30 conto. Mas também a gente não sabe que carta que ela tirou. Né? Mas tem problema não. Ela ganhando dinheiro é o que importa, né? Até porque é a irmã dela que vai fazer o trabalho mais duro. Deixa eu escolher aqui. Deixa eu ver aqui a jornada da alma dela, gente. Ó. Vamos fazer uma expedição em Tomarangue? Agora a gente vai ter que ir pra Tomarangue, tá? Deixa eu ver aqui. Descatar. Escrever. Eu quero uma ótima família. Querendo ou não, gente, a Morgana, por mais ruim que ela seja, né? Ela quer ter sim uma família, sabe? Só que a irmã dela não sabe. A irmã dela é mais espírito livre, né? As duas são muito diferentes. Deixa eu ver qual é o outro desejo que a gente pode colocar aqui. Eu quero festejar. Quer festejar, família, né? Viajar e algo diferente. Deixa eu ver. Quero ser um exemplo para a minha família. Pronto. A gente já pegou esse aqui, ó. Né? O jeito que ela quer e já tacou ali. Por isso que é fácil. É fácil, gente. Eu acho, né? Eu acho que a gente consegue. Aí depois a gente vê a aspiração. Agora vocês vão ficar perturbando, né, fantasma? Vão ficar perturbando pra caramba aqui, né? Vambora, moleque. Só tem um computador. Tô esperando tu terminar pra mandar tua irmã. Eu quero compartilhar uma ótima refeição com a vizinha. Ai, aí já é demais. Pra vizinho, mulher. Vizinho logo. Não. Vou alcançar minhas ambições mais grandiosas. Beleza. Tipo o quê? Ter dez habilidades com nível cinco superior. Meu amor. Não digo nada, tá? Ó, gente. Inclusive, ó. Fazer amizade com o fantasma já... Já cumpriu aqui nas duas, tá? Elas têm a mesma aspiração. Por mais que a visão dela seja completamente diferente. E eu vou acabar com isso aqui da vizinhança, tá, gente? Chega. Vão pra casa, gente. Vão pra casa, tá? Tô nem aí se vocês vão ficar com amizade negativa. Agora ela, gente, ó. Eu quero sucesso. O negócio dela é sucesso. Tem aqui. Escrever objetivo. Como assim? Meu amor. Vá pra casa, vá. Vá pra casa. E agora como é que expulsa os fantasmas? Acende uma salve. Acende uma salve, gente. Vamos fazer. Deixa eu ver. Escrever objetivo. Vamos ver aqui se aparece alguma coisa diferente, gente. O do sucesso, ela vai com certeza. Vamos ver aqui. Deixa eu acelerar. Aí, ó. Mata vibrações. Eu adoraria ter um amigo golfinho. Escrela. Ai, gente, esse aqui é em aleatório, né? Eu quero sucesso. Quer ver nível 10 em teatro, em alguma coisa. Totalmente nada a ver com ela. Esse aqui é aleatório. Vamos tacar outro aleatório pra ver? Imagina ter uma família. Ai, eu me lasco. Eu quero viajar também, né? Se a irmã dela vai levar ela pra Tomarangue, ela vai levar a irmã dela pra outro canto. E assim vai. Viu? Eu queria acumular um montão de simulhos. 100 mil. É, gente. Eu acho que esses desejos nós não vamos realizar nunca, não. Tá. Irei pintar a obra definitiva. Tu nem pinta, mulher. Nível 10 de pintura. E a outra nível 10 em 5 habilidades, gente. Ela tá entediada. Ela tá entediadíssima. Vamos passear na capital do romance. Pelo menos é bem ali, né? Pelo menos vai dar certo. Ok, mulher. Vamos preparar pro emprego, tá? Enquanto isso, vamos conhecer a cidade, gente. Vamos conhecer a cidade aqui. Tá tudo rosa. Na cidade... Tá tudo rosa aqui, gente. Socorro. Mas tem problema não. Vamos lá, gente. Focar a câmera em... Ai, gente. Atrás da prefeitura, ó. A casa delas. Eu nem vi. Tem essa. Tem quatro casas, eu acho, aqui, gente. Tem essa. Tem uma mansão aqui, ó. Mansão enorme. E a gente tem também... Olha o buraco aqui no teto. A gente tem também o lote vazio. Que é aqui, ó. Que eu já construí a casa inicial. Né? Mas aqui é bom também de morar, gente. Ó. É mais afastado, sabe? Então é bom também de morar. Gostoei. Beleza, gente. Vamos tirar umas cartinhas ali na praça. Pros fantasma. Ou a gente pode ver uma outra coisa, né? Vamos no poço. Que tal a gente ir no poço, gente? Vamos. Fazendo nada. Você também não tá fazendo nada. Né? Vamos no poço. Pera aí, gente. Que eu quero tirar uma fotinho pra gente fazer a capa, né? Lógico que... Pera aí. Pra cá. Olha aí, gente. Como ficou... Ficou bonita, né? A casa. Vem pra cá também. As duas. Quero tirar uma foto de vocês. Pior que essa mulher tá com esse negócio azul. Assustar, vai. Assustar. Poxa, por que que vocês não fica... Não fica normal, né? Ah, que coisa. Tá, vou tirar duas fotos. Tirar uma assim. Ficou até legal, né? Eu vou tirar uma outra. Vicky mostrando assim, ó. Né? Que pode ser que eu faça diferente a capa também, gente. Vamos ver, tá? Beleza. Agora vamos lá. Vamos lá no poço. Cada um... Ai, não. Cada uma vai fazer um pedido. E aí eu encerro o episódio, tá? Pra gente começar o próximo episódio, gente, já no trabalho. Ok? Que é o que a gente vai focar mais. Na verdade, eu ia fazer só com a Morgana. A série. Foi depois que eu tive a ideia de fazer a Melinda. Viu? E por que esse nome Melinda? Não faço ideia. Ih, vai. Só uma? Não, né? Só uma, não. Não faço ideia, gente. Vê, assim, um nome que é parecido com a Morgana, sabe? Na minha cabeça. Melinda. Mariana, que eu ia botar. Não, Mariana é tão, né? Tão comum. Vamos botar um nome diferente. Enfim. Simbora. É aqui. Tem as casas abandonadas aqui também. Né, gente? Enfim. Tem um monte de coisa aí pra nós aprontar. Viu? Cheguemos. Aqui é uma casa inicial também, ó. Que a gente poderia ter vindo. Mas esse mundo, não sei, gente. Eu não gosto muito, não. O mundo lá eu achei bem legal. Olha, gente, que eu tô, né? Me abrindo a este mundo. Mas eu não sou muito gostar de mundo oculto, não. Onde é a Judite mesmo, gente? Eu nunca sei. Pera aí, que eu vou na prefeitura. Edite e eu posso... Vamos lá. Opa, encontramos. É aqui, ó. Oh, o fantasma de criança. Ixi. Ui, tá repreendido. Não me suporta. Sai daqui, garota. Sai. Ó, gente. Vou colocar ela pra zombar dela. Zombar. Ok. Vamos lá, gente. Vamos desejar. O que a gente deseja? Vida longa, sorte no amor. Incontáveis riquezas, ganho de habilidade, facilidade de gerenciar. Tá. Melinda não tem um emprego. Intocáveis riquezas, gente. É a cara da Melinda fazer isso, tá? Ah, Morgana. Ai, não veio assustar a menina. Vou zombar da menina, não. Bixinha morreu afogada. Será que foi no poço, gente? Será que ela é Samara? Edith. Edith criança, hein? Vai, não já tem uma Edith aqui? Ai, gente. Ela que é a Edith. Vou já zombar dela, que não tenho medo. Sucesso na carreira. Oi, gente. Ai, é tu? Cadê? Nossa senhora. Gente, uma bicicleta, tá? Compre uma bicicleta. Por favor. Que daqui que chegue aqui, senhor. Vai lá, zombar da menina. Vai, peraí. Eu tô viva, você tá morta. Eu tô viva, você tá morta. Ai, que horror, gente. Ai, é? Você vai vir, então. Vou te perseguir pelo resto da sua vida. Tá bom. Persegui. Gostou dela, gente. Ai, ela vai me perseguir. Vem fazer o pedido. Cadê? Tu fez o pedido? Mare, meu Deus. Que isso? Fez o pedido, gente? Deve ter feito. Foquei tanto ali na menina, na edit. Um desejo realizado. Morgana joga uma moeda no poço e vai embora se sentindo mais perto da promoção. Seu desempenho no trabalho melhorou um pouco. Nem começou, gente. Nem começou. Deixa eu ver aqui o dela. Essa não, não era bem isso que Melinda tinha desejado. Os bolsos dela parecem estar um pouco mais leves. Ô, meu Deus. Perdeu dinheiro. Eu não acredito, não. Nossa, gente. Eu só insultando a criança. Foi karma. Vamos mandar elas pra casa logo? Né? E é isso, gente. As casas abandonadas são aqui. Ok. Bom, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente vai começar essa jornada. Vamos ver se vai dar certo. Eu espero que dê. Se vocês gostaram, gente. Deixa o like. Se inscreve no canal, tá bom? E comenta aí alguma sugestão que vocês quiserem, viu? E é isso. Tchau. E aí 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 E aí